Salve, queridos! Eu sou o professor Murilo Melo, de História, e trago pra vocês hoje o quê, hein? A Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. Mas antes de mais nada, a gente tem que saber as causas dessa Primeira Guerra. As disputas imperialistas, a disputa das grandes nações, a disputa por mercado, por territórios na África, na Ásia, é um dos grandes fatores que vai levar o mundo a entrar em guerra. As rivalidades europeias existentes historicamente entre França e Alemanha, entre Inglaterra e Alemanha, que disputavam territórios, que disputavam mercados, também é um fator importantíssimo pra que desencadeasse a guerra. Assim como a questão balcânica, os Balcãs, uma península que está ao sul da Europa, ela vai ser disputada por grandes nações, os Balcãs. De um lado, a Rússia pregava o paneslavismo, queria que os eslavos que viviam nos Balcãs se unissem em torno da Grande Sérvia pra impedir que os Austro-Húngaros, o Império Austro-Húngaro, dominasse aquela região que estava próxima da Rússia. Então, a Rússia apoiava a união dos eslavos. O pan significa todos os eslavos juntos e a formação da Grande Sérvia. Por outro lado, o Império Austro-Húngaro cada vez mais dominava a região dos Balcãs. E isso é o fator, inclusive, que vai ser estopim pra Primeira Guerra, que a gente vai ver mais daqui a pouco. Vamos lá. Vamos formar duas tríplices. Primeiro, a Tríplice Aliança. Aqui você vê as alianças que vão ser feitas antes de começar a guerra. Você vê aqui a bandeira da Alemanha não era como é hoje. A Alemanha vai se unir ao Império Austro-Húngaro, vai se unir à Itália. E do outro lado, a Tríplice Intente. Você vê aqui rivais históricos vão se tornar amigos. França, Grã-Bretanha e Rússia vão se unir. Você vê Bélgica aqui também embaixo. Então, antes de história da guerra, foram formadas essas tríplices aqui. Agora, vamos ver o estopim pra guerra. O caldeirão tava borbulhando, a Europa tava esperando a Grande Guerra. Todo mundo tava imaginando que acontecesse. E precisava de um motivo, de um estopim. O estopim vai ser o assassinato do herdeiro ao trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. Ele tava visitando a região dos Balcãs, em Sarajevo. E vai ser alvejado por um membro do grupo terrorista Mãos Negras. Eles vão assassinar ele num carro aberto. E isso vai fazer com que o Império Austro-Húngaro declare guerra serve. E aí comece agora a Grande Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra. Bom, essa Primeira Grande Guerra Mundial vai ter duas fases. Ela vai ter a primeira fase, que é a fase de movimento. Não vai ter uma guerra propriamente dita. As tropas, os exércitos vão se movimentar. E o segundo momento é a fase de trincheira. Eles vão cavar buracos, no qual ficarão entrincheirados, combatendo os inimigos. 17 é um importantíssimo ano dentro da Primeira Guerra, pois é a saída da Rússia. A Rússia vai sair, já que a gente viu em outro vídeo, que é devido à Revolução Russa, a Revolução Comunista de Lênin. E 17 representa também a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinham entrado na guerra, tinham ficado neutro, estava com medo de perder muito dinheiro, já que se a Alemanha vencesse, ela tinha emprestado muito dinheiro para alguns países. Então esse temor faz com que os Estados Unidos entrem em 17. E aí vai ser decisivo para a vitória da Tríplice Intente, que a gente viu ali, aquele ícone mais cedo. E aí o que vai acontecer? A guerra vai acabar, a Intente vai vencer, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, Rússia, que tinha saído da guerra, vão vencer. A Itália vai mudar de lado, vai passar para a Intente, vai sair dos aliados. E eles vão ter que assinar o Tratado de Versalhes na França em 1919, que vai deixar a Alemanha muito mal economicamente, socialmente. Ela vai ser declarada culpada da guerra e a Alemanha vai mergulhar numa crise sem fim, sem precedentes. Bom, eu vou ficando por aqui e eu agradeço imensamente a visualização de vocês, tá bom? Não esqueçam de curtir o nosso vídeo e compartilhar o nosso canal, hein? Um abração do professor Murilo Melo, gente!